E aí, camboi do YouTube, tranquilo? Deixa eu prestar atenção aqui nessa saída, que essa saída aqui é o Pipoco Vocês viram lá o rolezinho com eu e o Heli Vitor? É, teve gente que foi no meu canal perguntar se ele era meu filho Não, ele não é meu filho, ele é como se fosse um sobrinho Eu considero ele como se fosse um sobrinho Filho de um grande amigo meu e considero muito eles Aí eu e ele vai começar uma série de vídeos que é o seguinte Pensamento por telepatia, assunto por telepatia Aí a gente vai estar fazendo vídeos da seguinte forma Eu vou falar um assunto e vou passar a bola pra ele E vou indexar o vídeo dele no meu canal E ele vai indexar o meu vídeo ao canal dele Aí isso aí é mais ou menos surpresa, vai começar hoje Hoje vai ser uma das primeiras gravações, vamos ver se vai dar certo Beleza? Aí eu quero que vocês participem dessa brincadeira aí Então vai ser um prazer de vir em esse novo módulo De fazer vídeo com vocês Eu ainda não vi nenhum modo vlog Ninguém fazendo esse tipo Como eu e ele e a gente vai fazer Eu tive essa ideia ontem à noite Ontem de noite eu Porra, bicho Aí eu liguei pra ele Vitor, bora fazer assim, assim a saga Ele, rapaz, será que vai dar certo? Só vai dar certo se a gente tentar fazer Entendeu? Então, porra, velho Aí eu já vou perguntar a ele agora Agora, ele não tá aqui comigo, galera Tá vendo? Não tem ninguém aqui comigo Então eu já vou perguntar a ele aí agora O que é que ele acha Hein, Vitor? O que é que tu acha aí, velho Desse módulo novo De a gente fazer vídeo? Responda aí Fala aí, velho É, amigo Lee Pois é, velho Eu gostei muito da ideia, velho É uma coisa diferente Que eu não vejo ninguém fazendo, né? E nós vamos poder falar sobre vários assuntos Assim, quando a gente pega qualquer coisa da mídia E dá a nossa opinião Nós podemos fazer um monte de coisa, velho É uma ideia muito boa E é uma coisa que até nós podemos fazer com mais youtubers Ou gente do nosso canal mesmo Os nossos seguidores Então, vamos fazer mesmo Mas é isso aí que eu acho Pois é, galera É, o que ele acha é isso aí, velho Vamos respeitar a opinião de cada um, né? E o vídeo tá certo aí Vamos ver o que é que vai rolando aí daqui pra frente Então, toda vez que eu perguntar pra ele Alguma coisa Ele vai responder do outro lado Certo? E toda vez que ele perguntar Pra mim O que é que eu acho De um assunto Algo que a gente tá conversando E eu passo a bola pra ele Ele vai responder Vai ser nessa mesma Tomada Nessa mesma linha Entendeu? Eu deixo Eu faço a deixa pra ele Pergunto a ele Ele me pergunta Aí você vai ver um vídeo Indexado ao outro Então, é esse módulo aí Que vocês estão vendo, bicho Se vocês gostaram Tá bom? Deixa aí Vai comentando aí embaixo Deixa a descrição E outra, galera Dá uma ajuda a gente aí, bicho Compartilha os vídeos aí Divulga nas redes sociais E... Pô O canal do Relivito Ele tá indexado ao meu canal Tá? Ele tá lá nos meus favoritos Então, se vocês quiserem sempre Achar o canal dele Vai lá na minha página Tá? Vai tá sempre lá E o Relivito Ele tem vários tipos de vídeo Ele fala de todos os assuntos Que eu falo também Aqui em Atlanta Ele como tá andando Mais do que eu De moto É... Ele é uma pessoa Vai ser bem legal Vocês estarem vendo O vídeo dele também Entendeu? Vai ser massa, bicho Vai ser mais um motovlog Né? Porque ele Desde então Ele só tava fazendo vídeo Pô Nas festas Que ele ia Na... Pô No... Como é chama? No helicóptero Ele filmando lá Os voos Entendeu? Em falar disso É... Vitor Como é que é Qual é a tua sensação De voar Sobre Atlanta Me diz aí Fala aí Responde aí A Atlanta é muito bonito É... Você já sabe Que eu já passei Por Miami Já passei Por Myrtle Beach Só que Atlanta É diferente Velho Atlanta É... É uma cidade Muito grande Tem muito o que ver É... Não é só Atlanta É... É... As cidades vizinhas também Que são muito bonitas É... É... É uma cidade Muito verde Vocês estão vendo aí As árvores Mas por aqui Você não dá pra perceber A quantidade de árvores Que tem aqui em Atlanta É... Eu gosto sempre de brincar Com meus passageiros Sempre que... Que nós... É... Que nós vamos voar Que nós já estamos a 500 pés Sabe? Eu mando eles olharem pra cidade E falo que é uma cidade No meio da floresta É muito diferente E muito... É muito grande Os prédios são muito grandes É... Igual o prédio maior aqui Que tem 1.100 pés de altura Que é o prédio do Bank of America O Banco da América Então, é... Eu curto muito voar por aqui Em Atlanta Mas, é... Pois é, galera É lindo, né, bicho? E eu também me emociono Quando eu voo sobre Atlanta, bicho E... Pô, Vitor É... 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 Realmente, Atlanta é muito bonito, pô De cima E... Espero Ter a oportunidade de novo De voar contigo, velho Então... Pô, galera É... Atlanta é bonito, bicho E tudo Pena que a gente, assim Não tem tanto Pelo menos eu Não tô com tanto tempo Pra mostrar Alguns lugares especiais Pra vocês, né Algumas coisas que eu faço Assim, por exemplo Eu fiz uma viagem Pro TDC Esse final de semana Aí... Tá lá, né No meu canal Uma viagem lá Mostrando o lugar lá Fiz até uma filmagem com drone Se vocês quiserem ver Depois lá Vão lá no canal E ver Tem mais vídeos lá Então é isso, galera Vou deixando esse Abraço pra vocês Tá? Fiquem com Deus Vou passar a bola pra Vitor Aí também Se despedir de vocês E fica esse vídeo Mais ou menos Curto aí E legal Se vocês gostaram Aí Dá um toque aí, né Hein, Vitor? Pede pra galera Deixar o toque aí Dá o toque aí também, né E esse vídeo Vai estar simultaneamente No meu canal E no canal dele Valeu, galera Aquele abraço Valeu, Vitor Pela participação E Até o próximo vídeo Vai lá, Vitor Comenta aí Até mais Nós estamos planejando Fazer isso aí mesmo É E Vamos agradecer muito O apoio de vocês É uma série que Vai ser muito legal Por favor Compartilha E Entra também Na Na brincadeira É Faça o seu vídeo Do que vocês acham E Se vocês seguem a gente No Facebook Manda pra gente Lá no Facebook Quem sabe Vocês fazem alguma parte Aí Da série Sabe Então vamos ver Mas é isso aí, galera Abraço E Vamos ver O que é que Isso vai dar Falou Falou Tchau Tchau Tchau